Se as portas se fecharem Se as portas se fecharem pra você Se já não tem mais motivos pra viver Se o mundo hoje só te faz sofrer Acredite, alguém sofreu um dia por você Se seus olhos só conseguem refletir tristeza Acredite, existe uma solução E você conhece bem esse caminho Se já não queres viver mais sozinho Então vem, volte a ser feliz Como antes foi Tudo vai mudar Tudo novo será E aquele espaço que vazio está Preenchido vai ser Quando você voltar Ele é o pai que te chama Verdadeiro amigo que te ama Estende a sua mão Te levanta do chão Quer te ajudar a caminhar Não vai te abandonar Então vem pros seus braços Vem sentir os seus abraços Ao seu lado é o seu melhor lugar Volte a ser feliz Feliz como antes foi Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo novo será E aquele espaço que vazio está Preenchido vai ser Quando você voltar Ele é o pai que te chama Verdadeiro amigo que te ama Estende a sua mão Te levanta do chão Quer te ajudar a caminhar Não vai te abandonar Então vem pros seus braços Vem sentir os seus abraços Ao seu lado é o seu melhor lugar A o seu lado é o seu melhor lugar Ao seu lado é o seu melhor lugar Oh, oh, oh